Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso da PM Pará. Edital divulgado, são 4 mil vagas para soldado e uma vaga com certeza é nossa. Eu tenho certeza disso. Então, cara, é aquela motivação, mais um edital aí na praça, vamos com tudo, vamos com tudo, porque é uma grande oportunidade. Então está aí, edital divulgado, prepare-se para o concurso da PM Pará. Então, simbora, sem quiri-quiri-corococó, vamos lá com algumas informações preliminares. Está aqui, concurso soldado PM Pará. Vamos lá, quantidade de vagas. 4 mil vagas, sendo 3.200 vagas para homens e 800 vagas para mulheres. Escolaridade é o grande atrativo desse concurso. Ensino médio completo, tá? E o certificado, obviamente, reconhecido pelo MEC. Ah, Marcão, vou fazer ali no jornaleiro o segundo grau. Não vai rolar. Tem que ser reconhecido pelo MEC. A banca, tá? Mudou em relação ao último concurso. Agora é o Sebrasp, o antigo CESP-NB, tá? Mas, nesse caso aqui, não vai ser certo ou errado. Vai ser múltipla escolha, tá? O Estado, né, ordenou lá para o CESP. Múltipla escolha. Então, não vai ser estilo certo ou errado. Vai ser múltipla escolha. Remuneração, quase 5 mil reais, ó. 4.923,71, tá? Ah, esse valor aqui é você depois de formado, tá? Você, como aluno, eu já até anotei aqui. Você vai receber 1.320.03. Você está recebendo para estudar. Você está recebendo para se formar. Então, também é um valor bem atrativo. Inscrições. Cuidado, IPC é para você não perder a data. 22.09.2023 a 17.10.2023, tá? Vai lá e já faça, né? Já faz logo a sua inscrição para você não perder o prazo. Taxa, 109.22, né? Valor também, né? Dentro dos padrões aí de soldado, né? Diária policial, 109.22. E a data da prova objetiva é 17.12.2023. Então, dá tempo aí, né? Dá tempo para você se preparar, legal? Agora, vamos lá. Vamos fazer agora aqui algumas complementações. Mas a ideia é que você leia, você que vai fazer o concurso, você tem que ler todo o edital. Aqui a gente está te dando só o filé, as informações mais importantes. Mas a ideia é que você leia todo o edital, beleza? Então, vamos lá, com algumas complementações aqui. Falando agora das etapas do concurso, né? Eu já anotei aqui para você. Prova objetiva, né? Avaliando 100 pontos. Avaliação psicológica. Avaliação, né? Exame de saúde. Exame físico. Investigação social. Pesquisa social. Pô, mas para dessa de investigação social. Numa linguagem nossa. É para ver se você já é, né? Se você é ladrão, se você é traficante. O cara vai investigar a sua vida. É para ver se você é um bandido que quer entrar para a polícia. Então, o cara vai investigar. É se você já matou alguém, se você já traficou. Então, isso que seria a investigação social. Cabe ressaltar também aqui, nas etapas do concurso, a parte do exame físico. Que uma galera deixa de lado. Carreira policial tem que se preocupar com a parte física. Se você está igual o tio Marcão, cara. Já fecha a boca. E já começa aí a praticar. Procura aí um personal. Porque você vai deixar isso. Para ficar em cima da hora. E você vai se arrebentar. Tá legal? Então, a gente já tem relatos aqui de alunos. Que passaram na prova objetiva. E deram mole no teste físico. Então, fica aí a dica. Legal? Fazendo aqui também um adendo em relação à prova objetiva. Obustecendo mais essa etapa para vocês. A prova objetiva é dividida em duas partes. Vamos dizer assim. Tem a parte de conhecimentos gerais. Que são 20 questões. Onde você vai ter ali língua portuguesa, informática e raciocínio lógico. E tem a parte de conhecimentos específicos. Que tem 40 questões. Que é a parte do direito. Tem lá direito constitucional, direito administrativo, penal, processual penal, penal militar, processual penal militar, penal, legislação penal extravagante, direitos humanos e legislação institucional. Só que tem uma paradinha aí. Conhecimentos gerais tem peso 1. E conhecimentos específicos tem peso 2. Aí o que o aluninho vai pensar? Pô, vou deixar para lá o conhecimento gerais e vou focar no conhecimento específico. Porque tem peso 2. Mas por que você não pode fazer isso? Porque tem nota mínima por bloco. E PC. Importante pra caramba. Vai ficar reprovado, hein? Olha o que o tio Marcão está falando. Está lá no TED e tal. Vai ficar reprovado o candidato que tirar nota inferior a 10 pontos no bloco de conhecimentos gerais e inferior a 40 pontos no bloco de conhecimentos específicos. Então, não tem ideia. Cada ponto vale nessa prova. Cada pontinho aí é muito valioso. Por quê? Tem nota mínima por bloco. Ficou claro? Você não pode deixar de estudar essa parte de conhecimentos específicos. E vou além, hein? A parte de conhecimentos gerais. Perdão. E vou além. Essa parte de conhecimentos gerais é que vai fazer a diferença no concurso. Porque essa parte de direito, de direito, a galera decora. É letra de lei ali e a galera decora. E a galera vai bem. Agora, o que vai fazer diferença é a parte de conhecimentos gerais. Pode ter certeza disso. Tá? Pode ter certeza do que o tio Marcão está falando. E pra animar um pouquinho, né? Pô, Marcão, fiquei triste. Não, vamos lá. Pra animar um pouquinho, em relação ao salário, né? Falando agora do salário. Como aluno, você vai receber R$ 1.320,03. Depois de formado, R$ 4.923,71. É um salário bem atrativo. Só que isso pode melhorar. Depois de formado, isso pode melhorar um pouquinho. Olhando lá o portal da transparência, tem a questão do auxílio alimentação e do auxílio transporte. Levando em consideração esses auxílios, o teu salário pode chegar a quase R$ 6.000,00. O salário inicial de soldado pode chegar a quase R$ 6.000,00. Então, esse salário pode ainda aumentar. Tá? Então, isso é mais um combustível, né? Mais um atrativo pra gente. Falando agora dos requisitos, né? Não pode esquecer aí dos requisitos. Tá? A escolaridade, como eu falei, tem que ser certificado e reconhecido. Tem que ter o certificado reconhecido pelo MEC. Entra aí também no requisito a questão da idade. Tem que ter idade compreendida entre 18 e 30 anos. A questão da altura, né? Pô, polícia, né, cara? Polícia militar sempre tem essa questão da altura. Para o estado do Pará, anotei aqui, ó. Altura mínima para homens, R$ 1,60,00 e para mulheres, R$ 1,55,00, tá? A CNH tem que ser a de categoria do tipo B, tá legal? Categoria tipo B. E uma notícia boa. Nesse concurso de soldado, não tem redação. Então, cara, tem tudo aí pra gente arrebentar. Tem tudo aí pra gente arrebentar. Eu tenho certeza que uma vaga é nossa. Então, Marcão, passa logo a dica aí. Passa logo a visão do que cai de raciocínio lógico. Calma, agoniado. Antes de você saber o que cai de raciocínio lógico, lembre-se que você não pode continuar estudando pelo jeito errado com o método tradicional. Que é o que você aprendeu a vida toda. Que te enche de teoria e não foca no que você precisa. Saber pra passar num concurso mais rápido. Afinal, serão cinco questões de raciocínio lógico na prova que vão decidir quem vai passar e quem vai esperar o próximo concurso. Mas, Marcão, pelo amor de Deus, o que eu preciso pra passar no concurso mais rápido? Fica no final, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Porque agora, para tudo, chegou a hora da gente trocar uma ideia sobre o que cai de raciocínio lógico no edital. Deixa eu sair daqui pra não cortar e tirar aqui o papelzinho. Pra ficar melhor aqui. Pra eu ter mais espaço aqui pra trocar uma ideia com vocês. Beleza? Vamos lá. Ih, não cortou não. Dá pra ficar aqui de boa. Deixa eu voltar aqui pro meu cantinho. Então, tá aí o que cai de raciocínio lógico, tá? Vamos lá. Analisando aqui o item 1. Conceitos básicos de raciocínio lógico. Proposições. Valores lógicos das proposições. Valores lógicos das proposições. Sentenças abertas. Número de linhas da tabela verdade. Conectivos. Proposições simples. E proposições compostas. Então, essa parte 1 seria a lógica sentencial. Seria a parte da lógica sentencial. Ou lógica das proposições. Tá? O que ele vai cobrar aí? A definição, né, de proposição. Você saber ali o que é uma proposição. Diferenciar uma proposição simples e uma proposição composta. Será que toda sentença pode ser considerada uma proposição? Então, vai cair muito essa parte conceitual. Vai cair também pra você determinar o número de linhas de uma proposição. Que tem uma formulazinha. Vai cair tabela verdade. Você tem que saber tabela verdade. Quando ele fala em coletivo. Já tá subentendido isso. Você tem que saber ali tabela verdade. Olha, ele fala ali valores lógicos das proposições. Então, como é que você vai saber os valores? Através da tabela verdade. Tá? E quando ele fala ali proposições, cara. Tá englobando tudo. Inclusive a parte de equivalências e negações. Isso também tá subentendido aí nessa parte básica de raciocínio lógico. Beleza? Tranquilo? Então, é toda essa parte da lógica sentencial. Inclusive lógica de argumentação. Tá? Inclusive lógica de argumentação. Tá? Quando ele fala ali valores lógicos das proposições. Você pode botar aí no bolo. Tá? Lógica de argumentação. Item 2. Item 2. Tautologia e contradição. Isso aqui também é um assunto que tá dentro, né? De tabela verdade. É um assunto que você precisa da tabela verdade. Então, o item 1 e o item 2, cara. A base do estudo é a tabela verdade. Legal? E o item 3 e o item 4 é a partezinha de matemática. Tá? É a partezinha de matemática. Tá? Operações com conjuntos. São aqueles probleminhas, né? Ideia de pesquisa. Ou entrevista associada à ideia de parte comum, né? De interseção. Todo mundo já viu, né? 20 pessoas gostam do produto A. 70 gostam do produto B. 5 gostam do A e do B. Então, é aquele probleminha, né? Isso vai cair na tua prova. E cálculos com porcentagem, né? Que são os probleminhas de porcentagem. Então, a parte de matemática que cai... Cai matemática, Marco? Cai. Cai um pouquinho. Seria o item 3 e o item 4. Então, o edital está bem enxuto, tá? E dá para a gente detonar isso daí juntão, né? Juntão, né? Eu sempre falo, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, esse edital aí, a gente varre ele tranquilamente. Tá legal? Tranquilamente a gente acaba esse edital aí. Fique despreocupado, porque eu tenho a solução para você. Vamos lá. Vamos continuar ativendo o nosso slide. Mas, Marcão, e aí? O que eu preciso para passar no concurso mais rápido? Você ainda não falou. Vamos lá. O que você precisa é da tria de doméstio da MPP. O que é a tria de doméstio da MPP, Marcão? Vamos lá. São três simples técnicas, preste atenção, que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar raciocínio lógico na PM e parar, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nessa matéria. Olha o que aconteceu com o nosso aluno, Elton, que aplicou o método e arrebentou na prova da PM São Paulo. Olha como o nosso método é eficaz. Bom dia, professor Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a todos vocês os bisus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática. E o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar pessoas. Um abraço. Quero vocês na formatura, hein? Agora sou PM São Paulo. Então, é isso que eu mentalizo para você. Mas isso só foi possível por causa da tria de doméstio da MPP. Por causa dessas três simples técnicas. Que, na verdade, são o alicerce do método. São os pilares do método. Cada uma delas tem uma função. Olha só. Primeira técnica do método MPP. Primeira coisa que você vai aprender no nosso curso. É o método 250 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, no nosso curso da PM Pará, você vai aprender a interpretar as questões. É isso mesmo. Então, a primeira coisa que você vai aprender no curso é interpretar. E você interpretando a questão de forma correta, através da primeira técnica, você já tem aí metade do exercício. Então, aqui é organização. Primeira coisa é interpretar. Qual seria o próximo passo? Resolver. Calma, agoniado. Você vai aprender. Calma. Primeiro interpreta. Depois resolve. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica. Que é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, através dessa técnica, através desse processo de aprendizagem, estudar, revisar e exercitar, num curto prazo de tempo, você já vai estar decolando. Você já vai estar resolvendo as questões. Porque é muito macete. É muita dica. É muito macete. Então, faz você ficar na frente de 95% da concorrência. Por isso que nós patenteamos e chamamos os nossos alunos de grupo. Os nossos alunos fazem parte do grupo dos 5%. Por quê? Você aprendendo essa técnica, você fica na frente de 95% da concorrência. E a terceira e última técnica, que também é muito importante, na verdade é o nosso diferencial. Técnica 2080. Qual é o lema da parada? Aprender mais na prática do que na teoria. Aprender mais na prática do que na teoria. O que significa esse 2080? Dentro do curso, é isso aqui que vai acontecer. 20% de teoria e 80% de exercício. 20% de teoria e 80% de exercício. E você seguindo as três técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Agora que você já conhece a tríade do método MPP, você já conhece a nossa metodologia, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai degustar um pouquinho do nosso método. Vamos lá. Como é que começa o pagode? A primeira coisa que o aluno vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa, o mantra MPP, sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. O número de linhas da tabela verdade da proposição lógica precedente é igual a... Então, vamos lá. Já interpretei a questão. Eu já sei o que o problema está pedindo. Já identifiquei. Ele quer saber, nessa questão, o número de linhas da proposição lógica. Então, é uma questão sobre o número de linhas de uma proposição lógica. Ele quer saber o número de linhas da tabela verdade dessa proposição lógica. Beleza. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Já sei qual é o assunto. Agora, o próximo passo é resolver. Aí, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Você vai ter o treinamento ali, da forma correta de se resolver. Então, qual é o bizu para se resolver uma questão dessa? É você usar a fórmula. Não vou ficar também romantizando a parada, não. É você usar a fórmula. Por que fórmula? A fórmula que determina o número de linhas. A fórmula é essa daqui. 2 elevado a N. Onde o N é o número de proposições simples que compõem a proposição lógica. Que compõem a estrutura lógica. Então, o N, na verdade, em outras palavras, é o número de letras. Porque cada letra representa uma proposição. Então, olhando aqui a estrutura lógica, nós teríamos, eu vou separar aqui, nós teríamos a letra P, a letra S, a letra Q e a letra R. Então, essas seriam as letras que compõem a estrutura lógica. Então, ficou fácil. P, Q, P, S, Q, R. Então, eu tenho quatro letras. Então, o número de linhas vai ser dado pela fórmula 2 elevado a 4, que é a mesma coisa que 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o número de linhas dessa tabela verdade é igual a 16. Então, gabarito, letra D, de deu certo, Marcão. Eu entendi essa parada e essa foi a questão que caiu na prova da PM de Santa Catarina no ano de 2023. Agora, família, é com vocês. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e largar na frente da concorrência, está aqui o nosso curso PM Pará, a dobradinha, PM Pará, dobradinha, MPP. Por que dobradinha? Porque aqui você vai levar dois cursos em um só. É isso mesmo. Olha que legal. Você vai ter acesso aqui ao curso completo de raciocínio lógico, de acordo com o seu edital, nos padrões SEBRASP. Você vai ter acesso a um curso de português, nos padrões SEBRASP, suporte ao aluno. Esse é o nosso diferencial. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. E mais três bônus exclusivos. É isso mesmo. Três bônus exclusivos. Você vai levar um cronograma de estudos, que vai do zero ao gabarito, em raciocínio lógico, em apenas quatro semanas. Você vai levar um curso de exercícios do SEBRASP, separados por assunto, de acordo com o seu edital, de raciocínio lógico e matemática. E você vai levar um curso de exercícios de português do SEBRASP, também de acordo com o seu edital. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de R$33,76. Dobradinho em MPP. Você está levando dois cursos completos por o preço de um só. Tá? 12 de R$33,76. E à vista, deixa eu ver aqui no Pix, né? Tem a galera que compra no Pix. À vista você vai pagar R$327. Beleza? À vista seria esse valor. E no cartão você pode parcelar em até 12 de R$33,76. O Júnior está colocando aí o link do curso. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui também o telefone de contato dele. Eu sempre deixo aqui na telinha. Apesar de estar aqui na descrição do vídeo. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Você que está assistindo depois da estreia, deixamos tudo aqui. O link do curso, o telefone. Mas eu deixo também aqui na telinha, para não ter desculpa. 021-96542-8085. Falar com o Júnior. Está legal? Qualquer dúvida que você tenha. Porque, galera, é de boa. Concurso com 4 mil vagas é difícil, hein? E tendo uma remuneração dessa, então é uma oportunidade de ouro. Agora é com você. Se você quer gabaritar língua portuguesa, matemática, e largar na frente da concorrência, está aí o curso que você precisa. Legal? Beleza? Então anota aí um forte abraço. Tamo junto. E matemática aqui, ó. Para passar. Valeu, família. Tamo aí. Tamo junto. Valeu. Valeu.